Então, meus amores, o vídeo de hoje, como vocês podem observar, vai ser aqui no meu banheiro. Espero que vocês gostem. Se gostem, você já sabe, deixa o like, compartilha. Ai, muito bom o banhozinho. Olha como eu tô bem fresquinha, bem limpinha, bem cheirosa. Ah, gente, acompanha lá no nosso Telegram. Tem o meu privacê também, gente. O meu on-on-play. Vai lá, né? Chega junto, que tem conteúdos maravilhosos. Eu tenho certeza que vocês irão gostar, tá bom? Agora foi o vídeo. Like, like, like. Beijo, céu. There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe And that I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would I would, I would I would, I would I would, I would We talk on the phone Every night Love to hear your voice Not sleeping well And I know that you're right But you should know it You've been gone for way too long Now If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe And that I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would Even if you're gone I won't forget you You're all I know What I need And I ain't changing Even if you're gone I will remember You're all I know I know what I need And I ain't changing If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe And that I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe And that I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would I would If I could lay down beside you To buy Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Maravilhoso de hoje, meus amores. Eu utilizei essa esponjinha. Maravilhosa. Maravilhosa. Ela é super esfoliante. Eu usei ela no rosto. Com este sabonjinha. Esse sabonjinha. Tá? Ele é maravilhoso. Tá? Ele contém lavanda. Ele contém lavanda e bergamota. Ele contém lavanda e bergamota. Eles ajudam a acalmar, sabe? Ele deixa mais agradável. Ele deixa mais agradável e dá uma sensação de conforto pra pele. Então, eu uso na perseguida e uso também no meu rosto, tá? Para o meu corpo, eu utilizo esse sabonete aqui, tá? Esse sabonete líquido. Uso também na perseguida esse daqui de milho e mel, que ele ajuda a esfoliar. Então, como eu faço depilação a cera, então tem que sempre ficam os pelinhos que não saem, que dá dificuldade. Então, eu uso esse daqui. E para poder deixar minha pele limpa e muito sedosa, essa esponja, gente, que é muito maravilhosa. Vocês não têm noção como essa esponja, ela é maravilhosa, maravilhosa. Então, eu vou falar aqui com vocês, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem like, que é muito importante, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.